Já a tarde do ano passava Ouvi alguém gemer Naquela rua sombria Era o fado que chorava Porque lhe foram dizer Mataram a moraria Era o fado que chorava Porque lhe foram dizer Mataram a moraria A tradição conduída Também chorava por ver o amigo desolado E dizia E dizia É a lei da vida Vem o futuro a nascer E vai morrendo o passado E dizia É a lei da vida Vem o futuro a nascer E vai morrendo o passado O fado já não se ouvia Mas teve forças ainda Para dizer A companheira Mataram a moraria Mataram a moraria Velhinha que foi tão linda Já não tenho quem me tem Música Ai de cantá-la mil vezes Como saber bem ao mal Ou eu não me chamo fado Enquanto houver portugueses Ninguém diga em Portugal Que vai morrendo o passado Enquanto houver portugueses Ninguém diga em Portugal Que vai morrendo o passado Não, 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 não